Para deixar seu evento muito mais gostoso aqui no Doce La Fez e Convenções, você também pode contratar o serviço de estação de brigadeiros gourmet. É uma delícia! Como vocês estão acompanhando aí na imagem, são variados, deliciosos tipos de brigadeiros servidos na hora. Então ligue agora para o telefone que está aparecendo na sua telinha e procure mais informações sobre esse serviço que faz o maior sucesso aqui no Doce La Fez e Convenções. E fiquem ligadinhos aí que daqui a pouco tem muito mais Doce La Revista para você! Obrigado!